Boa tarde, galera. Eu vou estar fazendo alguns apontamentos, vamos dizer assim, sobre a live do Polos com o Marçal. E eu vou estar lendo aqui pelo celular algumas indagações que eu gostaria, inclusive... Eu vou... Estou a gravar? Estou a gravar? Acho que eu vou fazer gravada, amigo, pelo StreamRand. Mas se você quiser... Tem gente gravada também, amigo. Eu vou estar falando aqui alguns apontamentos sobre o que o Marçal tentou encurralar o Guilherme Boulos, em algumas coisas que ele, sinceramente, foi... O Guilherme Boulos, ele respondeu de forma... Interessante. O que é... Voltando ao assunto aqui, galera, que eu estou gravando esse vídeo, o negócio é o seguinte... O que é o comunismo por Boulos ou por... O que é o comunismo por Boulos ou por... Para mim ou para qualquer pessoa, não interessa. O que é o comunismo de fato, o que as pessoas deveriam saber, né? E sobre a invasão que ele... Que o Marçal ficou destacando, o que é que eu penso? É o seguinte... Será que ele não sabe que grande parte dos latifúndios brasileiros foram construídos através de latifúndios? De invasão? Era prática corredeira dos tempos dos coronéis, quando alguém queria uma terra, o que eles faziam? Iam no vizinho e falavam assim, se você não der a terra, nós vamos eliminar você e sua família. Ou seja, muitos latifúndios são usados, são consolidados mediante a invasão de terra. Agora eu vou fazer outros elementos em consideração aqui. Movimentos como o MST e o MNST existem por quê? Existem demandas. Até hoje não resolvemos a questão da reforma agrária e da reforma branca. Dar caças para as pessoas que estão na luta para as suas casas. Isso faz do que essas demandas existam. E, se existe demanda, é por isso que existem esses movimentos sociais. quem diz que todo socialista faz voto de pobreza? Quem acha que isso é um pouco tolo? Ou boçal mesmo? Porque você não precisa pensar em um socialismo de pobreza. Tem várias formas de socialismo que devemos ressaltar que não necessariamente implicam em pobreza extrema. Para o Pablo Marçal, o comunismo é ruim. Então, o senhor Pablo Marçal, diz para nós o que é comunismo. Se o senhor fala que o comunismo é ruim, o que espera do senhor é literalmente saber o que é comunismo. Ao contrário, se você não sabe o que é comunismo, se retrate com o seu público e fala definitivamente não sei o que é comunismo. Que mal pensar em um país em que a diferença de ricos e pobres seja o mínimo. Isso é ruim? Direito. Isso é ruim? O que tem a ver o político não ter ficado rico com a política? Político deve servir ao povo e não fazer o povo servo dele, literalmente. Qual o problema de colocar o pobre no orçamento? Porque a direita acha que colocar o pobre no orçamento é dar esmola. É o tal do tem que ensinar a pescar, mas ninguém ainda dá vara, ninguém dá nada para o cara. Literalmente. É o que eles acreditam. E por que a direita defende que tem que engordar o bolo para depois dividir? E nunca chega a hora de dividir. São apontamentos que esse cidadão deveria vir a pouco e responder. Se o comunismo e o socialismo é tão ruim, responda essas perguntas sobre tudo. O que é socialismo? Eis a questão. E isso é questão. É. 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 Ou seja, o debate em si foi legal, embora teve essas perguntas para tentar pegar o Guilherme Boulos, e gostei que ele falou na cara que não votaria no Marçal e nem no Nunes. Não tem que fazer rolo. Não tem que fazer rolo. Tem que falar na cara mesmo. Na cara. Por que tem que falar na cara? Porque os dois não combinam ideologicamente e isso tem que deixar bem claro. Não tem que passar pano, falar, ah, votaria sim, para evitar um mal maior que é o Nunes. E outra coisa que eu esqueci de colocar um apontamento analítico sobre o Marçal. Ele falou que o Nunes é comunista. Para provar para vocês que ele não sabe o que é comunismo. Ou seja, ele fala só groselhas e mais groselhas que é típico da direita. não tem que fazer não tem que fazer é uma coisa que Obrigado.